Acordando em Marezias, essa é a pousada que eu fico, é um sítio dentro de Marezias, amo esse local, a serra lá no fundo, muito verde, dá aquele contraste urbano com São Paulo. Aqui é meu refúgio, aqui eu descanso, aqui eu respiro esse verde, para repor aquela energia para enfrentar o dia a dia de São Paulo, tá bom? Esse é o meu refúgio em Marezias, uma pousada maravilhosa, o nome Canto Mágico, um abraço.